Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Eu também estou bem, graças a Deus. Então vamos para a nossa revisão da avaliação de amanhã, né pessoal? Revisão. Hoje nossa 76ª aula, dia 23 de novembro. Já estamos caminhando para o final do ano letivo, né? E supostamente aí, né? No final do ano também. Pessoal, então vamos entrar em pontos importantes que vai cair na prova, tá? Eu vou passar aqui, praticamente o que eu passar vai cair. Eu acho que vai cair mais coisas do capítulo, né? Da unidade aí, né? Vocês têm que estudar, mas vamos dizer que uns 50% da prova, eu vou passar aqui. O que vai cair, não? O igualzinho, né? Beleza? Pessoal, então... Vamos... Entrar em expressões algébricas, tá? Expressões algébricas. Vai cair, bastante expressões, tá? Então, vamos dar alguns exemplos aí, tá? Vou dar uns exemplos aí. Pessoal, então eu tenho aqui, ó. 7x mais 8x mais 10y menos 7y. Como que eu resolvo isso aqui, né? Como que eu vou resolver essa expressão algébrica? Bom, primeiro eu vou analisar as incógnitas, né? As letras. Eu posso misturar x com y? Não, né? Não posso. Então, eu vou o quê? Separar, somar aqui o que tem x e aqui o que tem y. Beleza? Então, eu vou aqui, ó. 7x mais 8x. Só vou somar 7 mais 8, que vai dar 15x. Aí, eu vou ali, ó. Tem y aqui e y aqui. Bom, então eu posso fazer 10 menos 7. Que vai dar, ó. 10 menos 7 vai dar mais 3y. Beleza? Ah, professor, o que eu faço agora? Não, só faço isso, ó. Não tem mais nada para me fazer, tá? Então, a resposta aí é 15x mais 3y. Beleza? Então, vamos aí para outro exemplo. Vamos dizer que esse aqui é o A, né? E esse aqui é o B. Então, vamos lá, mais um. Eu tenho aqui 10m mais 14x menos 7n mais 7x menos 8n e mais 3n menos 5. Grande essa, hein? Sim, essa é grande, ó. Uma expressão algébrica bem grande, tá? Pessoal, o que eu tenho que ver primeiro? Eu tenho que ver isso aqui, ó. Ó. O que tem de m aqui? Tem mais m? Não. Então, eu vou lá, ó. 10 menos 8. 2m, ó. 2m, tá? Vamos no segundo aqui. Tem x. O que que tem? Aqui que tem x, ó. Tem esse x e tem esse aqui. Tem mais algum? Não, não tem mais algum. Então, eu vou somar, né? Fazer o cálculo de 14 mais 7. 14 mais 7 é o quê? 21. Mais 21x. x, ok? E esse aqui, o terceiro, menos 7n. Tem um n, tem... Opa, tem mais um aqui, ó. Então, esse aí é o quê? Menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3. Se eu devo 7, eu pago 3. Eu fico devendo 4. Menos 4n. O que que sobrou aí? Ah, sobrou menos 5. Tá sozinho aqui, ó. E esse, professor? O que que eu faço? Não, esse aqui se eu entender o número pra somar ou pra fazer o cálculo, eu coloco a menos 5. Pronto. Terminei aí a minha equação algébrica, ó. Beleza? Tranquilão? Então, vamos para mais uma aí, tá? Legal. Vamos lá, mais uma. Sim. Eu tenho 2ab mais 3a²b menos... 10ab ao quadrado menos 3ab menos 10ab. Beleza. Vamos lá, então. Qual que eu tenho... Pelo primeiro, né? Ab. Qual que eu tenho o ab aí? Ia ser a²b. É diferente, hein? Tem que estar pensando isso aí, pessoal. Ia ser ab ao quadrado. Eu quero uma equação algébrica que tem ab. Então, eu tenho essa aqui, ó. Opa! Tem mais uma aqui. Aí, eu vou somar todos esses três aí, né? Se é somar, se é subtrair, depende do sinal. Então, eu tenho 2, menos 3, né? Menos 1. Menos 1. Menos 10. Menos 11, né? Então, eu tenho, ó. Menos 11ab. Então, vamos para o C aqui, ó. Ab ao quadrado, b. Qual que tem a ao quadrado, b? Nenhum. Então, quando eu não tenho, eu só vim aqui, ó. Mais 3 ao quadrado, b. Ok? Tem mais, gente? Tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O que é? Ab ao quadrado é diferente. E sempre só, óbvio. Esse aqui, ó. O A está ao quadrado. Tem que prestar atenção muito nisso aí. Senão, vocês acabam errando um cálculo tão fácil assim, tá? Então, esse aqui é o quê? A ao quadrado, b. Então, ó. Menos 10ab ao quadrado, né? Tem mais algum? Não. Então, a resposta é só isso aqui. Isso. Aí, eu cheguei na minha resposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Quem tira o print, eu vou apagar. E vamos para sistema que é um... Um pouquinho mais complicado que vai cair. Bastante sistema, tá? Tá? Beleza. Então, vamos em sistema. Pessoal, os sistemas, vocês podem resolver, né? Na prova, lá, para achar o valor de x e y, que o sistema são duas incógnitas, né? São x e y. Então, vocês podem resolver do modo da substituição e do modo da adição. Eu vou dar exemplos aqui. Eu vou resolver do modo da adição que eu acho mais fácil, tá? Mas, se vocês acharem mais fácil resolver do modo da substituição, fica a critério de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem procurar lá no canal da escola. Tem lá as aulas sobre o sistema, tá? Pessoal, estudem para a prova do jeito que vocês quiserem. Tem vários jeitos de estudar. Através da apostila, né? Que tem as explicações. Tem as aulas. Vocês podem buscar lá. Vamos supor, assistendo. Eu vou lá. No novo canal. Procuro lá aulas de matemática do professor Alex Bueno. Tem lá, né? Na playlist. E procura lá as aulas, gente. Então, depende de vocês, da vontade de vocês, tá? Beleza? Então, vamos passar nos sistemas aqui, né? Vamos lá. Então, eu vou aqui, ó. X mais Y igual a 15. E eu tenho aqui 3X menos Y igual a 33. Tenho esse sistema aqui. Eu passei esse traço aqui. Mas eu vou explicar primeiro. Então, pessoal. Eu resolvendo do modo da adição, como que eu vou fazer isso aqui, tá? A intenção minha aqui é eliminar ou X ou Y, tá? Eu tenho que eliminar um pra mim descobrir o valor do outro depois, tá? Então, o que que é eliminar? Tem que dar zero. Aí, agora eu posso passar o traço aqui, ó. Tem que dar zero. Ou Y ou X. Exemplo, ó. Quando não tem nada aqui, é 1, né? Se você, ó. Mais Y menos Y. Aqui é 1, né? Aqui é 1. Mais 1 menos 1, zero. Ok? No caso aqui, ó. Já veio pronto. Já veio pronto. A gente vai fazer mais alguns durante a aula que não vai vir pronto pra vocês eliminar. Vai aprender a eliminar, sim. Já aprenderam, né? Só vamos recapitulando. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Se eu tenho aqui, ó. Eu olhando aqui, eu já percebi que aqui, ó. Mais 1 menos 1 é zero. Então, já eliminei, né? Já eliminei. Ok? Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho... 1 mais 3, 4x, né? 4x. E eu tenho aqui 15 mais 53 igual 48, tá? Agora, eu vou encontrar o valor, né? De x, que ficou fácil agora, né? Deve encontrar o valor de x. Então, eu vou aqui, ó. 4x igual a 48. O x vai ser igual a o quê? 48. Aqui tá multiplicando. Vai passar. Dividindo, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 48 dividido por 4. Que vai dar o meu valor de x igual a 12. Beleza? Tranquilo? E agora? Como que eu faço pra achar o valor de y? é só substituir o x aqui, o valor em uma das equações ali, tá? Eu vou escolher essa aqui porque é mais fácil, ó, né? Eu sou inteligente, vocês também. Então, eu vou aqui, ó. x mais y igual a 15. Eu peguei essa de cima aqui, tá? Aí, no lugar do x, eu vou pegar, ó. 12 mais y igual a 15. Beleza? Agora, aqui, ficou fácil, né? Eu jogo aqui, ó. O y pra cá igual a 15. O 12, ele tá positivo aqui, né? Quando não tem sinal o primeiro membro, ele é positivo, né? E ele vai passar pra lá o quê? Negativo. Perceberam aqui? y igual a 15. O 12, ó. vem pra cá, ok? Então, o meu y fica o quê? 15 menos 12 igual a 3. Então, eu descobri o valor de x e de y usando o método da adição desse sistema aí. Ok? vamos fazer mais 2 aí. Vamos fazer mais 2. Aqui vai cair a metade da prova esse sistema, tá? Então, vamos lá. Tiro o 20. Beleza. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. x mais y igual a 11. Eu tenho 3x menos 2y, ó. 3x menos 2y igual a 23. Isso. Se eu conferir só pra não pôr tudo errado e a hora de fazer tem que voltar a perder tempo, né? x mais y igual a 11. 3x menos 2 igual a 23. Beleza. Eu vou resolver do modo da adição porque eu prefiro, tá? Ah, professor, mas se eu quiser resolver do modo da substituição fica a seu critério, tá? Fica a seu critério. Tem aula lá, já falei, né? Eu acho mais complicadinho. Dá pra fazer, dá. Mas eu prefiro da adição que é muito mais fácil, tá? Tá? Tá. Então, vamos lá resolver esse sistema. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. x mais y igual a 11. 3x menos 2y igual a 23. Hum, agora não dá pra mim cortar. Acha que tá cortando já ou x ou y. Por quê? Porque não tem nenhuma aqui que vai dar zero, ó. 1 mais 3 4 1 menos 2 é menos 1. E agora? O que que eu vou fazer aí? Nessa hora, pessoal, eu tenho que não só fazer o cálculo, mas eu tenho que saber o que fazer ao observar o sistema, tá? se a minha se o meu foco aqui, né? É eliminar ou x ou y ou qualquer um dos dois eu posso eliminar então eu posso usar um macetinho ali, tá? Eu vou multiplicar. Eu vou olhar aqui, ó. Ver qual o número é múltiplo ou divisor um do outro. Tanto faz ali, tá? Se eu tenho um aqui, ó, e aqui três, bom, o três é múltiplo de um, né? Por quê? Uma vez três é três. E o y aqui, o menos dois, dá para me fazer também? Também? Dá, né? Dá. mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o número e vou multiplicar, tá? Vou até fazer, ó, vezes o número aqui. Pode ser o de cima pelo de baixo ou o de baixo pelo de cima. Vocês podem usar o qual vocês quiserem, tá? Lógico, você tem que ver qual que é o menor, né? Aqui eu tenho, ó, o um é menor que o três. O um é menor que o menos dois? Não, o menos dois é menor que o um, tá? Só que se eu fizer o menos dois multiplicado por algum número, vai dar um? Não, né? Não tem como. Agora, se eu fizer um multiplicado por algum número, vai dar três? Aí, tá, estamos chegando lá, né? Se eu pegar e multiplicar um por três, vamos lá, um vezes três é quanto? Não é três? Tá, é três. Então, vai ficar três X. E aqui embaixo eu tenho três X. Se eu for somar, vai dar zero? Não, vai dar três mais três seis X. Então, o meu objetivo, o meu foco é dar zero. eliminar uma coluna aqui, ou a coluna do X ou a coluna do Y. Ah, tá. Mas se eu multiplicar aqui por menos três, hum, legal. Então, se eu fizer um vezes menos três, vai dar o quê? menos três X. Eu tenho o três embaixo, ó. Ah, e menos três. E três vai dar o quê? Zero. Ó. Então, essa hora é a hora de analisar. É mais fácil o modo adição, só que você tem que ter essa percepção. Beleza? Agora, vamos olhar o de baixo aqui, que o menos dois é menor que um. É o menos dois. É menor que um, é negativo, né? Se eu pegar o menos dois e multiplicar por um, vai dar menos, é, vai dar menos dois, não vai resolver nada, né? Se eu pegar o um aqui, vamos lá, se eu pegar o um, usando a coluna do Y, essa aqui a gente já, já sabe o que vai fazer, dá pra fazer aqui. Vamos ver se com o Y não dá pra fazer. Se eu pegar o um aqui e multiplicar por dois, ou uma vez dois, dois, hum, também dá, ó. Se eu pegar o Y aqui e multiplicar por dois, ó, né? Vai dar o quê? Uma vez dois, dois Y. E aí embaixo eu tenho menos dois Y, dois menos dois, também vai dar zero. Olha que legal. Então, vocês podem usar tanto na coluna do X, eliminar ela, tanto a coluna do Y, tá? Esse caso aqui, deu pra fazer nas duas colunas. Vai ter casos que vai dar pra fazer em uma só. Não vai dar, né? Eu falei aquela hora que não ia dar, mas deu sim, é só, tá vendo? Tem que prestar bem atenção. eu vou preferir usar a coluna do 3 aqui, a coluna do Y. Do X quer dizer, beleza? Vocês podem usar outra, tá? Vou fazer o seguinte, vamos usar as duas. vamos fazer primeiro com a coluna do X e a coluna do Y, pra vocês verem se vai dar o mesmo resultado. Vamos. Então, beleza. Usando a mesma, o mesmo sistema. Então, vamos lá. Então, eu vou usar o 3 aqui vezes 3 menos 3, né? Pra eliminar aqui. Então, só que tem um detalhe. Quando eu multiplicar, eu tenho que multiplicar a linha inteira. Então, vamos fazer pra ver se dá tempo. Então, ó. X vezes menos 3, ó. Menos 3X. Aí, eu vou fazer a outra linha. X vezes Y vezes menos 3, menos 3Y. 11 vezes menos 3, ó. Menos 33, tá vendo? Então, eu multipliquei a linha toda. Aí, aqui, eu não usei, eu vou repetir, ó. Por quê? Porque o meu objetivo é zerar aqui. Menos 2Y igual a 23. Pum. Então, formou outro sistema. Esse aqui, esquece agora, né? Eu só usei aqui pra zerar. Então, aqui eu posso zerar, ó. Menos 3 e 3, que era o meu objetivo, tá? Menos 3, menos 2, menos 5Y. Menos 33 e 23, né? Vai dar o quê? Menos 10. Agora, eu vou descobrir o valor de Y, né? Vou dar pra cá, ó. Y igual a menos 10. O menos 5 tá multiplicando, vem dividindo, menos 5. Na divisão, menos com menos é mais, né? Vocês sabem. Então, 10 dividido por 5 é 2. Então, o meu Y aqui é igual a 2. Ó, descobri o valor de Y, tá? Beleza? Então, agora, vamos descobrir o valor de X. Eu vou usar qualquer uma das equações, substituir, né? Então, eu vou usar aqui, ó. X mais Y. Vou usar essa de cima aqui, ó. Tá? X mais Y igual a 11. No lugar do Y, eu vou jogar o 2, que eu já sei o valor do Y. Aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó. X mais 2 igual a 11. Ok? Aí, ó. Eu quero saber o valor de X. Eu vou isolar ele. X igual. O 11 já tá pra lá. O sinal de igual. E o 2, ó. Vem pra cá. Com o sinal negativo. Sinal trocado, né? Então, meu X é igual a quê? 11 menos 2. Igual a... 9. Ok? Beleza? Pessoal, eu creio que não vai dar tempo. Vai. Vamos ver se vai dar tempo. Se cortar o vídeo aí, vocês me perdoam. Beleza? Então, vamos ver se a gente... Então, ó. Vamos marcar aqui. X igual a 9. E Y igual a 2. Então, vamos fazer agora. Usando o... Usando o... Igual a 11. É isso. 3X menos 2. Igual... 23. Beleza. Então, vamos agora. Ó, que eu falei. Vamos multiplicar agora por... 2, né? Então, vai ficar o quê? X é vezes 2. 2X. Y vezes 2. 2Y. E 11 vezes 2. 22. Aqui o equilíbrio. Ó, 3X. Menos 2Y. E aqui, 23. Zerei aqui, né? Porque, ó, 2 por menos 2 é 0. Então, fica o quê? 5X igual a... 22, 23 vai dar 45. Meu X é igual a o quê? 45 sobre 5. Vem dividindo aqui. Então, meu X é igual a 9. Olha lá. X igual a 9. Ok? Vamos fazer com o Y agora. Que eu vou só substituir, ó. X mais Y. É... Igual a 11. Vou substituir meu X por 9. Mais Y igual a 11. O Y é 0 igual... O 11 já está para lá. O 9 vai para lá com o sinal trocado. 11 menos 9. Meu Y é igual a 2. Bateu lá? Bateu. Só entenderam? Então, vocês... Poderiam escolher aqui o valor a ser multiplicado. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Tá? Lembrando que amanhã é nossa prova. Estou aguardando ainda algumas atividades mensais dos alunos aí. Tá? Que ainda não me enviaram. E... Eu agradeço vocês aí. E boa prova. Hoje vocês têm prova de outra matéria, né? E amanhã... Vou aprovar. A prova vai ser no horário certinho, tá gente? Vocês já sabem. Amanhã eu já dou uma dica lá no grupo lá. Abraço. Fique com Deus. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.